Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? Pois bem, né? Hoje a gente vai falar da casa do Travis e da Kourtney Kardashian. Kourtney Kardashian Barker e Travis Barker. Tudo bem? Pois bem, eu pensei antes de gravar esse vídeo. Ah, eu preciso usar uma roupa mais rock, né? O casal Kourtney Kardashian. Então eu botei o Molivio e Rodrigo e vim gravar esse vídeo. Me arrumei, estou aqui. Pois bem. Hoje a gente vai falar do tour da casa deles e eu achei desumano o que fizeram. Eu estou fazendo esse tour depois que eles se casaram e no reality apareceu eles procurando casas. E como assim? Eles têm a pachorra de me dizer que já acharam a casa? Eu não mereci esse spoiler? Tudo bem que as coisas que acontecem no reality já se passaram, mas poxa, não dava pra esperar. Vocês estão fazendo um hype enorme, você Travis e Kourtney? E sinceramente, achei desumano sim. Não vou dizer que não, pois foi, tá? Eu sou o Breno Moreiru, o seu familiar de tretas gringas de tutupal. Que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas as redes, você faz parte do ecossistema Moreiru. Onde você se torna um cristal e contribui com o seu brilho para a manutenção do nosso ecossistema tutupal. Vamos começar? E assim, eu ainda não iniciei o vídeo, não assisti antes de gravar, então vai ser no escudo. E o Travis, gente que legal, né? Ele saiu lá da mecânica que ele estava trabalhando e está fazendo um bico para pagar as despesas do casamento. E veio de uniforme mesmo para receber a Vogue, né? Architectural Digest. Não é a Vogue, não. Mas você entendeu, né? Porque a Architectural Digest é a sessão arquitetura da Vogue. Só de início aqui, eu achei bem parecido com a casa da Kika. Por causa desses arcos aqui. Achei a porta maravilhosa. O piso é bonito. Tem uns móveis aqui que eu gosto. Eu achei que a casa ia ser mais vintage rock, mas não. Está até uma casa bem clean. Eu estou doido para ver. E o que eu mais gostei é que quem dá o tour é o Travis. E não a Kourtney. Porque a Kourtney é cansada, né? Ela é primeiramente mãe. E eu entendo o cansaço da mãe. Principalmente quando seu filho é o chuva. Tudo bem que a Penelope bate na babá. E o Maison faz fofoca aí. Cria uns perfis no TikTok, Instagram. Mas o chuva, o chuva dá mais trabalho. Porque aquele menino não é da cabeça boa não, gente. Vai me desculpar. De verdade. O Travis fala estranho, né? Ele sempre está conversando assim, ó. Quanto que o caveirão mede? Deixa eu ver. Travis Barker Height. 1,75. Por que ele olha assim? Não adianta eu... Não sei. Gente, o Pete Davidson tem 1,90m? Como assim? Estava conversando com uma amiga minha. E ela é muito astrológica. Aí ela falou que a Kourtney e a Kika trocaram os boys geminianos por dois boys escorpianos. Se não for coincidência suficiente pra você, eu não sei de mais nada. Porque teve um episódio aqui, vou deixar aqui pra você assistir. A Kourtney fala que a Kika tá copiando tudo que ela faz. Até o estilo em homens. Entre o caveirão e o Pete Davidson, sou 100% o time caveirão, né? Eu não tenho nada contra o Travis, não. Eu achei ele um fofinho, apesar de ser um pouco estranho ele ser obcecado pela Kourtney. E ir morar perto dela 7 anos esperando pra dar uma pimbada ali na mulher. E foi, né? Teve 3 casamentos, meus amores. No final, se é romântico, tudo bem ser um pouco creepy e assustador. Afinal, é o caveirão, né, gente? Não dava pra ser uma coisa diferente. Tá, voltando ao vídeo. Ai, gente, eu sou assim. Aqui a gente vê que é uma fachada toda de pedra e detalhes bem preto no branco. Eu tô sentindo falta de um vermelho. Não é o casal com... Tá faltando um vermelho aqui, umas rosas vermelhas e tal. Um capacho vermelho. Nossa, a sala é muito bem decorada. Nossa, amei os quadros. Ai, eu vi no Instagram a história dos quadros. Eu vou deixar pra gente conversar sobre isso aqui no vídeo. Nossa, a piscina é bem do jeito que a Kourtney gosta, né? Essa coisa meio Spanish house, casa espanhola. Que tem esses... Essas colunas aqui nesse gazebo. A piscina é cafona. A espreguiçadeira eu gosto. Nossa, gente, que quarto... Gente, eles estão muito clean. Eu acho que o Travis é mais clean. A Kourtney não é tanto, não. A flor rosa. Não era pra ser vermelho? Eu não entendi. O quarto todo branquinho e tal, gente. Não era o meio de amor dos caveirão? A bateria do Travis. E os carrão, né? Um Jeep Mercedes. Um carrão que eu não sei qual que é aqui. Olha essa sala de pingue-pongue. Essa mesa de pingue-pongue já tinha na casa dele. Amei o sofá verde. Nossa, eu tô achando muito clean essa casa. Nossa, a entrada é belíssima. Eu amo casa que, tipo, você já vê o fundo dela. E aí a casa cresce pros lados. E eu achei essa casa muito bonita. Ah, a vibe da casa é zen, gente. Agora tá tudo explicado. O Travis é um caveirão, mas ele é um caveirão muito fofinho. Romântico, vegano, zen. Faz sentido, né? Barulheira de bateria. E aí faz tour, faz não sei o que. Faz sentido a casa ser zen mesmo. Nossa, eu amei o encosto desse sofá. É uma casa bem... Tipo, não é muita ostentação do Aska Kardashian usa, não. Nossa, é muito bonita. É bem na vibe da Kourtney também, que ela é assim, uma rica tilelê, né? Você vê pelo push. And this room is also filled with some of my favorite artists, two of which are Raymond Pettibone and Wes Lang. Raymond Pettibone, like, created the Black Flag Bars, along with many other cool punk rock graphics. Punk rock, né? Eu acho muito engraçado, assim, ai, nessa casa aqui a gente gosta muito desse artista. Não sei o que. Gente, é coisa de rico. Essa é tão mais... Eu gosto de fazer um monte de phone calls in here, photoshoots, turn the fireplace on and chill. There's also, like, painting over here. That is my five favorite albums that changed my life. That Kourtney got me for... Ai, eu achei muito fofo o presente de Natal da Kourtney. Ela pegou os cinco álbuns que ele mais gosta e mandou fazer uma pintura. Gente, aprendam, tá? This used to have a wall with windows and Waldo Fernandez decided to knock it down. Waldo Fernandez, o arquiteto, né? Nossa, essa sala é belíssima. Eu queria muito essa planta, que é uma árvore, né? Que vai até lá em cima. Eu achei... Ai, muito bonita essa casa. Nossa, eu esperava uma coisa bem cenário de Tim Burton. E me entregaram uma vibe zen. A voz do Travis é tão calma, né? Nossa, lenda escorpiana. Minha voz é calma, gente? Eu não sei. Eu escuto muito, né? Então tem muito julgamento. Então não vou emitir nenhuma opinião. Vou deixar pra você. Deixa o seu like também. Se inscreva. Mande pras colegas. Aqui a gente tem vídeo três vezes por semana. Tá passada? Eu também tô. Mas, por falar em casa, vou trazer mudanças aí em breve. Uai? Então eles estão morando na casa dele? Ah, gente. Então é só a casa dele. Não é a casa dele da Courtney. Mas por que que tem a... Tô confuso. Acho que eu falei besteira. Vamos continuar vendo. Amei o banquinho com livros atrás do sofá. Gente, olha o tamanho dessa cozinha. O tamanho dos fogões. Mas meus filhos aprendem como andar de bicicleta nessa casa. Eles skateboardaram através dessa longa hallway que você vai ver depois. Eles aprenderam a andar de bicicleta dentro da casa. Skate. E essa casa é zen? Tá bom. Nós realmente vivemos nisso. E nós realmente conseguimos o mais do que eu tinha comprado. O quadro que a Courtney deu é gigante. Gente. Ou rico sabe decorar uma estante, né? Muitos espaços entre os livros. Ai, eu quero fazer isso. Com a carteira do Travels. Um monte de vaso preto. A casa é muito bem decorada. E assim, tem muita coisa. Mas como tem um espaçamento ali... Nossa, eu quero fazer assim na minha casa. Inspirado pelo Caveirel! Gente, isso é o máximo, né? Ai, eu vou sair de tour por um ano. Quando eu voltar, é uma casa completamente diferente. Nossa, é o meu sonho. Dar o controle pra alguém. Pra mexer na minha casa. Mas... Não sou capaz. Até o momento não. Eu sou muito apegado. E eu acho que eu tenho um estilo muito único. Ultimamente, eu tava procurando sobre o estilo, assim, da minha decoração. E aí, eu descobri que é pós-moderno. Ali, modernismo dos anos 50, 60. Que é uma mistura de tudo. Que é um pouco de vintage. Um pouco de salada. Um pouco de tronco. Mentira. É um pouco de vintage, cor e formas abstratas. Formas orgânicas e muita planta. E isso é o que eu fiz e foi o melhor. Eu estava no chão, como o chão no chão. Ter a capacidade de reimaginar uma casa e fazer o que ele fez foi... Ele faz um trabalho fenomenal. Ele faz um trabalho fenomenal. Nossa, o Travis é muito calmo. Ele está passado na calma do caveirão. Nossa, olha essa sala de jantar. Eu amei o vaso que é um cachepô, né? Que parece uma sacola. Nossa, muito chique. Ah, gente. Dá para fazer em casa, viu? Vem aí, DIY de Coisa de Rico. Amei essa obra de arte. Que é um rosto... Ai, quero fazer. Mais um DIY Coisa de Rico. Gente, é sério. Eu vou fazer um quadro aqui. Se você apoia, comenta. Sério mesmo. Nossa, é muito legal. A Corte nem trabalha. Tá bom. A sala é belíssima, viu? Putz. Olha, muito clima. Que mesa maravilhosa. Com dez lugares. Eu não gosto de muita gente na minha casa, porque eu nunca tô aqui. Mas quando eu tô, tá bom, né? É uma família estendida, né? É uma família estendida, né? São três filhos do lado dele, três filhos do lado dela. Mais eles dois, oito pessoas. E estão querendo mais menino? Então, realmente, tem que ser uma mesa grande. Se vai o sogro da Kourtney e a sogra dele, já encheu a mesa. Família Kardashian, você juntou com elas? Travis, pode juntar a mesa de novela aí, viu? Três mesas dez pra dar trinta lugares. E ainda vai ter gente em pé. Mas são as crianças que vão ficar correndo em volta. Então, não tem problema. Vende esse vaso aí, ó. Que tá aí no fundo, com essa palmeira. E já é inteira pra comprar a mesa. Eu sinto aqui toda vez. Tipo, isso é... Ai, eu acho tão chique quando a pessoa tem um lugar marcado na mesa. Nossa, isso é bem coisa de família, né? A roupa do Travis é muito feia. Eu tô vendo aqui de lado, enquanto ele puxa a cadeira. Meu Deus. Macacau de saco de lixo. Nossa, olha o tanto de tatuagem que ele tem. Forma uma linha de cabelo aqui. Será que ele crê esse cabelo? Fica aí o questionamento. Isso é a sala de Kourtney. Adorar a Tiana? Não sei, me identifico com ela. Qual que é o signo da lenda? A lenda é pisciana. Por isso. Nossa, eu amo a Tiana. Alabama, qual que é o signo da Alabama? Capricorniana. Dia 24 de dezembro. E o Landon? Libra igual a Kika. O Chuva e o Mason, Eles são Sagitário. E a Penélope, Câncer. Por isso que a Penélope e o Travis da Ben, Câncer e Escorpião. Meu Ascendente e meu Signo. Câncer ou Ascendente. Signo e Escorpião. Já sabe quando mandar um presente, né? Outubro. 30, mais precisamente. Isso é geralmente aberto para os guests, Quem vem e come com nós. Isso é geralmente Mason, Landon e Alabama. E isso literalmente não muda. É o mesmo arrangimento de sítio. A Kourtney me trouxe esses. Antes de nós estivéssemos, Nós nos despoilamos. E nos achamos presentes de Natal e de Natal. Ai gente, que história de amor linda. Eles já davam um presente um para o outro. Ela ainda tem uma câncer que eu trouxe há anos atrás. Que está ainda no seu closet. E em bagas. Ela vai ser assim, Ah, você lembra que você trouxe isso para mim Há três festas atrás? E eu estou assim, uau. Ai, eu já estou emocionada com essa história de amor. O amor me emociona. Agora que eu estou perdidamente apaixonada. Ai, que lindo. Eu acredito no amor novamente, sabe? Já falei aqui uma vez de... Ai, um pé na bunda que eu levei. Você acha que eu faço mais vídeos disso? Comenta aí também. Nossa, a cozinha é belíssima. Olha o tanto de armário. Que assim, quando você é vegano, Eu já fui vegano. Você precisa de muito utensílio. Muito ingrediente que você compra só uma vez para a receita. Então tem que ter espaço na cozinha vegana. Mesmo que seja minimalista, tem que ter espaço. Ok, então essa é a minha cozinha. E essa é a minha filha. Ah! Você é safada, mulher. Em cima da bancada da cozinha com o computador no colo. Mas eu pausei o vídeo e não era para falar disso, não. Era para falar que eu acho muito chique mesa na cozinha. Independente do tamanho da cozinha, Se tem uma mesa lá, eu estou doido para colocar uma mesa na minha cozinha, mas não cabe. E aí, tem uma janela assim, ó. Redonda, assim como a mesa. Nossa. Vamos ver a Kourtney casualmente sentada no balcão da cozinha. Ai, essa é minha noiva. Eles já casaram. Vídeo aqui, por favor. Essa é a minha filha. Amo a risadinha da sem glúten. Eu amo esse casal. Ai, gente, estou obcecada. Falei, tá? Eu amo esse casal. Eles me fizeram acreditar no amor novamente. Uma lamb... Gente, foi um selinho. Nem lambeu a testa dela. Gente, a corneta é belíssima. Estou bebendo esse matcha que você me fez? Estou bebendo esse matcha que você me fez? Eu faço o melhor matcha. O melhor. É por isso que ela casou. É o melhor matcha. E assim o Travis derrubou a indústria do matcha. Matcha ou matcha? Comenta aí também. Uma das minhas coisas favoritas é essa estação de matcha aqui. Onde eu tenho tudo. Cinnamo, nutmeg, cacao. Eu posso agirar o tia muito rápido. Gente, eu amo que Rico achar uma coisa assim pra ficar obcecado, né? O Travis achou o matcha. Eu amei os pendentes pretos. Nossa, e tem só uma linha assim. A casa é muito bonita. Tem muito preto, mas tem muito branco. E ainda assim, tá muito zen. Então é uma vibe bem inspiração japonde, né? Que é escandinavo e estilo japonês na decoração. Siga para mais dicas de decoração. O estilo de decoração japonês, ele valoriza muita luz, elementos naturais, muita madeira, muitas formas orgânicas. E eu amo essa, tipo, de postura. Eu amo que ele só parece, tipo, velho. Nossa, que cozinha bonita. Acho que foi a casa mais bonita que eu já vi. Sério mesmo. E assim, não é o meu estilo. Eu gosto de coisa mais colorida. Mas tá muito bonito. Linhas baixas também, tá? Estilo japonês. Tô tentando replicar isso na minha casa. Só que com cores. Uma inspiração, tá? Eu pego, bato no liquidificador. Enfim. Nossa, isso é uma coisa muito de rico, que não é comum aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, é muito comum e até mais barato. Que é se revestir a geladeira como se fosse armário. Meu sonho fazer isso aqui. Só que essa geladeira que é feia, né? Que não tem porta direito, igual a gente tá acostumado a ver. É muito caro. Então, povo, aqui no Brasil, a gente é muito acostumado com geladeira e fogão. Agora tá mudando um pouco o cooktop. Às vezes, essas geladeiras vêm mais no futuro, assim. Mas meu sonho, se eu fosse fazer uma casa, que eu ainda vou fazer. Só não disse quando, vai ter essa geladeira. Vou mandar importar. Amei a pia. Nossa, que casa bonita. Ai, tem um vaso de planta gigante na pia. Uns vasos bonitos, umas plantas bonitas, altas. Eu gosto de plantar altas. Nossa, amando essa casa. Essa é a mesa que nós comemos dinner. Tipo, nas noites normais, ou no almoço. Amei a pia. Ou, tipo, sentar e ter, tipo, tia. Quando eu tinha que beber cofé, eu ia estar aqui. Quando os filhos, tipo, precisam fazer trabalho de escola, às vezes é aqui. Gente, pensando aqui, tá bom deles fazerem um reality, né? Inside the world of crabs. Que pensa? São seis crianças. Seis crianças não, né? Seis filhos. Mais eles dois. Mais o neném. Não vai ser bom demais. Eles se lambeem o tempo inteiro. A Alabama tentando ser igual a Kylie. A Penelope revolucionando o mundo da moda junto com a prima Norte. Ai, vou mandar essa ideia pra minha mãe. Mamã Cris. Ai, é um piso só. Nossa, 10,000 square feet. Deixa eu ver. Quase um quilômetro quadrado de casa. Não sei, medidas assim de terreno não. Mas deve ser muita coisa. Um quilômetro. Nossa, mil metros quadrados. E o indoor e o outdoor que você vai ver mais tarde. O exterior, os patios. Eu não consegui me enganar. Ai, amei a sala toda de madeira. Nossa. Que bom gosto. Não gostei de mudar a poltrona não. Achei. Mas o resto tá bonito. Ah, essa é a sala que fica perto da cozinha. Então tem outra sala. Nossa, que casona. A make tudo é de arco. Porta de arco. Nossa, que lareira bonita. Aquele banco de pedra. E o pé direito é alto. Então parece que a casa é muito mais ampla. O sofá tá muito pequeno. Mas tudo bem. Ai, amei as bikes. Ele e a Penelope, no reality, estavam jogando isso aí. Então, gente, desculpa, tá? Ainda é a casa dele. Ele não tá morando com a corte. Não é um spoiler. Derrubamos uma fake news que eu mesmo criei. Olha só como você pode confiar nesse canal. Deixa o like. Torne-se membro. Vire um cristal. Com direito a nome. E etiqueta de cristal tuto pau. Muito coisa de rico, né? Oito pessoas pra carregar uma mesa de ping-pong de cimento. Mas a mesa é belíssima. Ah, até a janela tem arco. Amei. Ai, gente. É muito do cabelão, né? Mostrou no reality, viu? Vou deixar aqui pra você assistir. Estes dois são Dior. Kendall, Courtney's sister, me deu esse. É tipo, sentindo em casa da minha mãe. E eu falei, você sabe o que é isso? Isso é tão especial e tão legal. Eu vou fixar. Eu tinha procurado o que é o que é. Quando a minha assistência me chamou de Dior. E eles falaram, o Strap está ainda procurando a bicicleta de Dior. O LeBron nunca veio e pegou o seu. Gente, o circuito dos ricos. É uma loucura. Eu nem sabia que a Dior fazia bicicleta. De BMX. E foi de graça? Que lindo bar. Ai, é porta incenso. O vermelho agora é Cravis. Agora estamos falando Cravis. Ai, que fúbio. O homem é romântico, né? Ai, amei a guitarra rosa. Sala de instrumentos. Baquei tudo. Durante a quarentena eu construí isso. Eu fiz todas as minhas recordações remotas de aqui. Escrevi, tipo, Bloody Valentine aqui. Escrevi a maioria dos álbuns de Jayden aqui. Escrevi a maioria dos álbuns de Jaden aqui. Ah, por isso que o Caveirão é tão rico, né? Ele participa do álbum de outras pessoas. Ah, tá. Que, gente, o Blink aposentou? Eu acho que sim. Mas o Caveirão é muito talentoso, né? Alabama grava o que aí? Tik Tok, né? Só o Landon que eu sei que canta. Ah, eu acho muito chique quem toca qualquer instrumento. Nossa, eu toquei violino por um bom tempo. Mas eu tive que parar. Porque eu tinha que focar nos estudos. E aí eu virei youtuber. Com muito orgulho, tá? Tem que estudar bastante pra ser youtuber. Não vem achar que é... Ai, tá ganho, não. Oxe. Não, teve que identificar, né? Depois que o Machine Gun Kelly visitou esse estúdio aí. Porque ele tem cara de ferido. Willow. Willow. A maior. Cinema. Meu sonho. Ah, eu tenho uma mesa igual do Churras. Que delícia! Que sofazão! Gente, o meu sonho era fazer um quarto de cinema na minha casa. Mas quando eu vi que ia ficar muito caro... Eu pensei de fazer um sofá de pallet. Aí ele ia ter dois, dois pallet, dois atrás, só que mais altinho. Pra ser tipo o assento de cinema. Mas muito caro. Nossa, o quarto dele é tão tranquilo que me deu só... O quarto dele é tão tranquilo que me deu só... Eu tô no sono já. Meu Deus. Eu tô tão iniciado em dormir ultimamente. Calma, vou explicar no vlog. Vem aí! Gente, o quarto dele é muito zen. Eu tô passado. Eu achava que o caveirão ia ser muito mais rebelde na decoração. Gente, ainda tá frio aqui em BH, né? Geralmente, eu consigo gravar, quando tá assim, a temperatura normal. Eu consigo gravar 10 minutos. Para, volta, para, volta. Então você imagina quando eu gravei o do Kanye, que foi 1 hora e 20 de bruto. Vídeo sem editar. E aí agora que tá frio, a câmera grava até 25 minutos. Nossa, eu amo frio. Fico mais legal com as roupas que eu coloco pra gravar. So, if I'm home, the fireplace is definitely on. I love having the fireplace is on and just feeling like I'm in a cabin somewhere. Some sentimental things to me in here. Ah, um prato de caveirão. Ai, meu Deus. A vela. Isso cheira ao orgasmo da Courtney. A propaganda do push. Meu Deus. A vela. 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 Ele não vai falar da vela. A vela? Não acredito. A vela. A vela não acredito. Eu também tenho uma foto muito legal do dia que eu propostei a Courtney. E essas são as rosas e tudo que eu coloco. Com o pão. É como uma matrasse orgânica. E sim, matrasse podem ser tóxicos e tem todas as coisas ruins que todo mundo dorme e não sabe sobre isso. Mas ela tem a habilidade de levantar a cabeça e, assim, levantar o chão da cama. E também vibra Eu gostaria que vocês pudessem sentir isso Mas vocês não conseguem Então está vibrando agora Eu não levantaria dessa cama por nada Dá pra fazer muita coisa nessa cama Então essa é uma das minhas roupas Que grande roupa que o Caveirão tem E essa é principalmente T-shirts Eu amo todos os sapatos que o Caveirão usa Muitas t-shirts vinhes Parece um estoque de loja, né? Eu tenho uma amiga, a Carol Minha melhor amiga, Carol Seu closet Nossa, uma vez eu fui na casa dela e estava igualzinho Isso aqui, ó Um monte de roupa Mas a maioria dos meus sapatos estão no meu outro closet Eu amo t-shirts vinhes É a mesma paixão que eu tenho Para skateboarding Eu amo umas camisetas vintage assim também Se quiser mandar pra mim Caveirão Se quiser me adotar E compartilhar umas camisetas Vou amar Mas me dá para mim Minha melhoria Vinheta Public Enemy O Cramp Eu definitivamente me tenho um uniform T-Shirt Slacks Doc Martins Creepers Converse Me fazem me happy Ai, cadê os cachorros? Eu tenho quatro franceses. Se você me postar um vídeo ou uma foto com eles, eu geralmente estou sentindo aqui. Quatro franceses. Ai, que lindo! Nossa! Que casa bonita! À noite, eu adoro o fogo. Houve uma vez uma vez que eu estou sentindo aqui com os meus filhos e uma tarantula caiu ao cair e me assustou. Foi uma das coisas mais assustadas e eu nunca vi uma tarantula como assim. Eu também gosto de cozinhar veganos e hamburgueses aqui. E nós normalmente comemos aqui na mesa. Ai, eu acho que ele tem manjericão na mesa. Nossa, que mesa bonita! Nossa, Caveiraão! Que bom gosto! Nossa, eu não imaginava que sua casa ia ser bonita desse jeito. Tava esperando, como eu falei, o cenário do Tim Burton. Também, às vezes, meus filhos vão sair aqui e fazer trabalho de escola ou de trabalho se eles querem água fresca e não querem estar sentindo na casa. Que piscina assim? Essa piscina é bem assim, Casa de Rico 2006. Já passou, Caveiraão. Vamos dar essa piscina cafona aí. Alabama! Milagre! Ela tá aparecendo assim, ó. Ela só aparece assim nas fotos. Olha aqui no casamento deles. Família, você aprendeu como esviver nesta piscina. Sim, você vai mostrar pra todos o que é esviver? Então, todos os meus filhos aprendaram como esviver nesta piscina. Nós passamos, tipo, todo ano aqui. A gente, Caveiraão é um pai de família. Eu tenho, tipo, as melhores lembranças aqui. Eu tenho bimx-bikes nesta piscina. Eu tenho ollie-o e skateboardo nesta piscina. Eu tenho colocado um piscina na piscina. Quando tivemos partidas no fundo, porque precisávamos ter muita gente aqui. Quando tivemos partidas nesta piscina, tem uma espécie de luz. Ele tampa a piscina quando vai visitar. A mesma espécie de luz que nós touramos com. A mesma sistema de sombra e PA que nós touramos com. Então, foi gigante. Que legal! Ele usa os equipamentos de show pra usar na casa dele. Que tem o X nisso. O grande partida. Vocês sabem o que eu estou falando? Project X. Sim. Foi literalmente isso. Foi, tipo, fora de controle. Eu teria 20 guardas de segurança aqui. Eu nunca ia fazer isso em minha vida. Eu gosto dessa vida melhor. Acho que é melhor. Ok, vamos ver a garagem. Aqui que eu gosto de carro cinza. O caveirão gosta de carro preto. Escarro misto. É apenas uma das caras mais pesadas. A Corte me pegou para mim. Para o meu aniversário. O melhor aniversário de casa de novo. Esse foi o presente da Corte, né? Com o carro. Nossa! Colocou aqui o padrão muito alto. É muito bom. drive all my old cars but this one i have to baby and only drive it during special occasions like it came with the factory sticker on the passenger side door it came with all the plastic still on it but i also feel like you only live once you got to drive and you got to enjoy them this is a g wagon it's called a four by four squared they only made them for two years i did nothing to it except like murder it out make it all black how it comes stock with this suspension it's like one of the only vehicles that sits like this so i'll hold on to this forever it's one of my favorite vehicles i've had escalade every year since they came out with the escalade it's like a must in my fleet it's perfect for the kids eu amo carro alto mentira eu quero isso perfect if you just need to mob out and you have a bunch of people with you but i love cadillac i have cadillac tattooed down my rib cage meu deus esse carrão é da cadillac nossa eu nem sabia achei que cadillac tinha acabado this is my rolls royce the colinan this is like the first suv eu achei o cadillac mais bonito que o rolls royce rolls royce ever came out with nothing is gonna compete as far as comfort when it comes to the rolls royce it feels like you've never left your living room talvez eu queira um rolls royce que é tão confortável quanto sua sala came with the stars on the roof and this one it has like the feature where it has shooting stars where like you'll see a shooting star every so many seconds eu quero esse rolls royce que tem a estrela cadete the times i've been driven in it i just don't want to get out gente ele nem não é ele que dirige é um motorista nossa eu tô muito pobre mas eu gosto de dirigir não queria um motorista não nossa ainda mais um ross royce você deve só sentar e mexer o volante com o dedo né o carro deve fazer tudo gente vamos manifestar aqui para o universo ano que vem eu quero ir para os estados unidos eu vou alugar um um ross royce e vou fazer um vlog e vou contar tá bom é promessa com o dedinho o motocão do caveirão o motoqueiro fantasma da vida real traves muito bem muito feliz que você casa com a minha irmã eu estou chocado no bom gosto da sua casa traves você arrasou nota 1010 eu nunca dou nota em casa de ninguém mas a sua mereceu gostou desse vídeo gente eu amei estou encantado pelo caveirão quanto mais eu conheço mais o caveirão me encanta agora eu entendo cortei inclusive eu converso com uma amiga minha beijo lolol ela sabe muito do traves ela me conta um monte de coisa ela é muito bem nude do traves teve o episódio lá das kardash que fala sobre bd e big dick energy digamos que o caveirão é bem confiante viu tem três fêmur beijo muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo neném e aí e aí e aí e aí e aí e aí